Me fala agora onde cê tá Que horas faço pra te pegar Tô pronto e já escolhi o lugar Já quero te olhar e te falar que eu te amo Me fala agora onde cê tá Que horas faço pra te pegar Tô pronto e já escolhi o lugar Já quero te olhar e te falar que eu te amo Arranca minha blick do nada Se um pato vem mexer contigo Tá comigo, meu bem Nunca mais tá sozinho Brinco, brinco com a lua que me guia o caminho Eu tô bem, muito zen Devo nada a ninguém Quem me olha e desdenha Que ainda não entende Mas quando você chega tudo fica tão lento Slow, baby, mora aqui dentro Tão molhado, tudo tão tenso Eu perco tempo, fica tudo lento Você me vê por dentro, agradeço o bom senso Ranks, banks, money, abago um sentimento Mas quando você chega tudo fica tão Tudo fica tão lento, tudo fica tão... Me fala agora onde cê tá Que horas faço pra te pegar Tô pronto e já escolhi o lugar Já quero te olhar e te falar que eu te amo Me fala agora onde cê tá Que horas faço pra te pegar Tô pronto e já escolhi o lugar Já quero te olhar e te falar que eu te amo Cê sabe onde se mete Te levo pra rua sete Faz-me rir, nerd Mó riqueza tá contigo Sorri olhando pra mim Acordar com seu bom dia Vá pra noite adentro e acordar só meio dia Gosta da bandida e não cuida da minha vida Mais cuidado de mim como se eu fosse uma rainha Eu amo que quando eu tô vivendo Esses momentos de afeto Ter alguém que entende o meu corre Que sabe que ninguém é perfeito Tudo no mundo é tão melhor faz tempo Que eu não me sinto assim de um jeito Que tá tudo lento, tudo lento Me fala agora onde cê tá Que horas faço pra te pegar Tô pronto e já escolhi o lugar Já quero te olhar e te falar que eu te amo Me fala agora onde cê tá Que horas faço pra te pegar Tô pronto e já escolhi o lugar Já quero te olhar e te falar que eu te amo I love you baby Yeah I love you baby Yeah I love you baby 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 I love you baby